Vou gravar para vocês uma música italiana que se chama Santa Lucia, da colônia italiana aqui em promissão, representada pelo meu amigo Fabrício, vamos lá ver lá, está o Pix aqui, se quiser colaborar com o qual é o artístico, eu agradeço, então vamos lá, Santa Lucia, vamos lá, gente, uma música italiana, espero que vocês gostem. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL